Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal BRTV Notícias. Acabamos de receber uma triste notícia. Acaba de ser confirmada a perda de um querido cantor do nosso Brasil. A música está de luto. Christian Ralf chega ao comunicado após 40 anos e entristece fãs. Fique até o final deste vídeo para que você entenda as três notícias que viemos trazer para vocês. Mas antes, colabore com o nosso canal. Deixe seu like, se inscrevam no canal e ative o sino das notificações. É muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia que é envolvendo um querido apresentador da emissora Globo. Estamos falando de André Marques. Vocês curtem seus trabalhos na televisão? E de 0 a 10, que nota vocês dão para ele? Me conte nos comentários. É muito importante sua opinião. O apresentador André Marques é um dos mais famosos da televisão brasileira. Ao longo de uma extensa carreira nas telinhas da Rede Globo, ele conseguiu conquistar uma enorme quantidade de admiradores em todo o país. André, assim como muitas celebridades, é bastante ativo em suas redes sociais. O apresentador, que ficou muito famoso entre outros trabalhos por apresentar e comandar o video show, frequentemente compartilha momentos de sua vida pessoal e profissional com seus fãs. Na tarde desta sexta-feira, André compartilhou uma postagem que fez seus seguidores ficarem emocionados. Acontece que o apresentador contou ao público que, infelizmente, perdeu alguém bastante especial em sua vida, sua cadelinha de estimação. Falar de amor é tão fácil que se torna complicado. Tentamos colocar nas palavras nossos sentimentos. Porra, não dá. Não fica tão bonito e perfeito como é. Mas o importante é o que sentimos. É intenso. É simples e doce. Escreveu André no começo da postagem. O apresentador detalhou como foram os últimos anos com o animal a quem chamava de cuca. André contou que descobriu um câncer na cadela em 2016 e que o pet tinha uma estimativa de vida de apenas seis meses. Porém, viveu quase seis anos pessoal. Porém, recentemente, o animal piorou e parou de comer. Chegando a se isolar no andar de cima da casa, contou o apresentador que continuou. Obrigado pelo carinho de todos, que neste tempo sempre perguntavam como a cuca estava. Ela estava ótima, mas chegou o dia de ela descansar. Descansou na paz do senhor. Desabafou o famoso. Por falar na emissora dos Marinhos, parece que a TV Globo já encontrou um apresentador para no limite seis. Marcos Mion. Após a saída de André Marques, o novo comandante do Caldeirão do Hulk foi cotado para substituí-lo no reality de sobrevivência da emissora carioca. De acordo com informações do observatório da televisão, o mercado de vendas tem pressionado o canal para a escolha do ex-Record TV e tudo indica que se concretizará. Vale ressaltar que André Marques deixou o comando do programa para se dedicar inteiramente ao The Voice Brasil, já que Thiago Leifert precisou deixar a Globo antes do esperado. O elenco da próxima edição da atração ainda não foi fechado, mas se sabe que será inteiramente de pessoas anônimas. O formato com ex-BBBs não vingou, portanto não será repetido. E vocês, pessoal? O que acharam de tudo isso? Estão ansiosos com Marcos Mion como novo apresentador de No Limite caso tudo isso se confirme? Me conte nos comentários, sua opinião é muito importante. Vamos para nossa segunda notícia que é envolvendo uma querida dupla sertaneja que já foi de muito sucesso. Estamos falando dos parceiros e também irmãos Christian e Ralph. Vocês se lembram deles? E de 0 a 10, que nota vocês dão para suas canções? Me conte nos comentários, sua opinião é importante e muito bem-vinda aqui em nosso canal. Pois bem, pessoal, os irmãos Christian e Ralph não formam mais uma dupla sertaneja, segundo o Jornal Extra. Após 40 anos de carreira juntos, eles optaram por se separarem definitivamente e seguir carreira solo, de acordo como informaram os representantes dos cantores. Eles deixaram de se seguir nas redes sociais e fazem parte de escritórios separados. Christian assinou um contrato de 6 anos para um projeto solo. Já Ralph fez uma parceria musical com o sertanejo Eduardo Costa. Segundo a postagem, os cantores haviam se desentendido por conta dos objetivos profissionais. Eles preferiram se afastar por quase 2 anos devido à pandemia, antes de encerrarem como dupla. Eu assinei um contrato por 5 anos, como você já está sabendo, para fazer essa carreira solo. Então, por no mínimo 5 anos, a dupla Christian e Ralph vai estar fora da atividade, em termos de fazer disco, fazer shows e tal, disse Christian em entrevista ao Domingo Espetacular neste último domingo. O repórter questionou se os irmãos vinham atravessando algum tipo de problema e o famoso rebateu. Não, a gente nunca teve grandes problemas. Tinha divergências de opiniões com qualquer relacionamento, que a gente, no fim das contas, acabava resolvendo. O meu desejo a princípio era fazer uma paralela, mas aí tem divergências do caminho que acabam dificultando as coisas. Às vezes facilitam, mas tem muita coisa que dificulta. Então acho que foi isso que aconteceu, contou ele. Christian ainda afirma que tinham até shows marcados, só que o parceiro não assinou o contrato. Oito shows marcados e aí eu resolvi dar um ponto final. Finalizou ele. Vale ressaltar que a assessoria de Ralph até o momento não se pronunciou sobre o ocorrido. Christian, entretanto, se prepara para lançar a primeira música de sua carreira solo após o fim da dupla sertaneja que teve mais de 40 anos com seu irmão Ralph. O lançamento de Não Dá Pra Ficar Assim está previsto para o próximo dia 10 de dezembro nas principais plataformas de streams musical. É uma música bem romântica, é mais para um pop romântico, comentou Christian, que diz ter composto a canção durante a pandemia da covid-19. Neste período, em maio deste ano, o artista sofreu um acidente doméstico e fraturou cinco costelas após passar mal e cair de uma escada. Eu estava de molho em casa, aí fiz um monte de coisa. Tenho algumas músicas semi-prontas que quero terminar, relatou ele. Antes do lançamento oficial, Christian já tocará a nova música durante a turnê, batizada de romance, que teve início nesta quinta-feira 2 em Uberlândia. Também estão previstos shows até 15 de dezembro em Goiânia e na cidade de São Paulo. Vamos agora para a nossa terceira notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. Desde que o ano de 2021 começou, o meio artístico perdeu muito de seus astros, como atores, cantores, apresentadores, entre outros. Nesta semana, mais uma perda foi anunciada para a tristeza dos fãs de um querido cantor que, infelizmente, perdeu sua vida. Cláudio Santos de Araújo, conhecido como MC Cláudio, morreu aos 42 anos na noite desta última terça-feira em São Miguel, no litoral de São Paulo. Ele lutava contra um câncer no estômago e não resistiu. Segundo apurado pelo Portal G1, o câncer no estômago acabou gerando úlceras no órgão do músico. Ele estava na Santa Casa de Santos há cerca de um mês e antes ficou internado no Hospital Municipal de São Vicente. Nesta semana, MC Cláudio apresentou complicações que geraram uma hemorragia interna e ele não resistiu. Cláudio era líder comunitário e educador social. Ele realizava trabalhos principalmente pela comunidade do Quartenário com a ONG Nós Por Nós. Cláudio trabalhava como cantor de funk há mais de 20 anos, com sucesso, como Anjo do Mal, Pensamento Sublime e Nosso Time é Gigante. Nas redes sociais, fãs e amigos do músico publicaram homenagens. MC Cláudio deixa esposa e sete filhos. Os familiares pedem a ajuda de fãs e amigos para contribuir com as despesas adquiridas durante o tratamento e também para custear o sepultamento do cantor. O velório e o sepultamento foram realizados nesta última quarta-feira na Ozan, em São Vicente. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do querido cantor e que Deus o tenha.